Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal do YouTube. Hoje vou fazer aqui uma reconstrução da unha com acrigel, portanto como podem ver tem aqui o cantinho da unha danificado e a placa onguial bastante frágil, então nestes casos recomendamos a utilização do acrigel. Vou começar com o meu cárbide diamante para remover toda a pele morta da placa onguial. Passo este cárbide muito suavemente, removendo então todas as pelezinhas que estão aqui pousadas na placa onguial. Passo aqui uma ótima preparação. Este cárbide é também um cárbide essencial na questão dos levantamentos, porque com ele conseguimos remover toda a pele sem magoar a cliente e por isso vamos ter uma aderência do produto muito melhor. Depois de passar este cárbide vou limpar então para iniciar o levantamento de cutícula. Vocês podem sempre, que têm em mesa uma cutícula saudável, podem aprofundar bem a cutícula, porque assim vão conseguir um acabamento melhor. Vou utilizar então um cárbide de levantamento da cutícula para conseguir aprofundar melhor e para conseguir um acabamento do produto bem, bem melhor. Utilizando este cárbide para levantar toda a pelezinha morta existente e dar aqui um acabamento excelente à cutícula. Vamos então utilizar o nosso cárbide de limpeza de cutículas para limpar toda a área do levantamento. Este cárbide é bastante confortável e dá-nos aqui uma limpeza muito, muito boa meninas. E vamos utilizar então o nosso cárbide cilíndrico para fazer o acabamento e a solagem da cutícula. Ficando então com um acabamento e com um aspecto muito, muito cuidado. Higienizar com um sanitizer. Colocar os preparadores. Cuidado que o primer não deve tocar nas cutículas nem laterais. Colocar o extra bonde. E agora vamos reconstruir este cantinho partido e colocar o formato amêndoa bem simétrico com o recurso ao nosso Acrygel. O produto ideal para fazer pequenas reconstruções e correções sem molde. E agora com o pincel embebido em Mixed Solution, vamos aplicar o produto, tratando de tirar logo esta marcação e corrigindo o formato de forma a convertirmos então aqui a simetria pretendida. Podemos inclusive, com recurso ao Acrygel, alongar ligeiramente. Está meninas, super super simples. Este produto é realmente maravilhoso e permite um conforto enorme tanto para a estilista de unhas como para a cliente. Vamos catalisar por 60 segundos. Podemos fazer agora a construção. Aplicamos o produto na zona da pele e vamos agora levar o produto de um lado ao outro da unha. Tratando de nas laterais já deixar o nosso produto bem bem fininho. Vamos agora levantar ligeiramente o pincel de forma a conseguir encaixe de produto para a área de cutícula super fininho e natural. A cliente, por norma, gosta de sentir o produto juntar a área de cutícula o mais fininho possível, o mais natural possível. E depois então, com movimentos suaves, aplanamos o produto de forma reta até à pontinha da unha. Vamos agora então iniciar o trabalho de limagem. Começamos pelo bordo livre, dando a forma pretendida. É nesta fase que também definimos o tipo de oval que pretendemos, se mais acentuado, se menos acentuado. Portanto, devemos questionar a nossa cliente efetivamente do formato que ela pretende. Vamos agora, com o nosso carbide de polimento, limpar todo o bordo livre e podemos passar então para o acabamento de toda a estrutura. Vamos agora, com o acabamento da área de cutícula, colocando o carbide retinho com a unha, evitando criar ângulos. Vamos agora utilizar a nossa lima super soft file para realizar o acabamento manual. Vamos agora passar ao acabamento da área de cutícula com o nosso carbide de baixamento con silver fine. Cuidado, meninas, com a utilização deste carbide e a inclinação para não marcarem a unha natural da vossa cliente e para não correr risco. Está bem? Não utilizar num ângulo incorreto. Finalmente o buffer, tirando toda a marcação da limagem. Isto é muito importante, meninas, o acabamento final, todas as marquinhas, imperfeições, acabar muito bem junto à área de cutícula, às laterais. Portanto, tenham atenção aos promenores, porque os clientes hoje em dia valorizam imenso os promenores de acabamento. É isso que faz a diferença. Acreditem que este procedimento de limpeza pode melhorar bastante o vosso resultado estético final. E vamos utilizar agora o nosso super liner hashtag 1. Vamos então agora iniciar a nossa francesa, marcando um pontinho, um pontinho no ponto de atenção, ligeiramente abaixo, aliás. E vamos começar por delinear. Cuidarosamente, vão corrigir a linha da francesa. E por fim, finalizar com Crystal Shine Happy, que é o produto ideal para conseguirem permanecer com a francesa branquinha até à próxima manutenção. Vocês vão adorar este brilho. Cuidado ao aplicá-lo. Não fazer muita pressão no pincel. Podem ainda virar a unha ao contrário para ajudar a que ele se auto-nivel. E depois colocar no catalisador. Para ajudar a averiguar, nós temos de se mostrar o nosso culto e aqui caixão na transformação do onion redor do lucrado. O que é isso?